Bom dia, bom dia, não reparem na minha cara feia, porque hoje eu começo o vlog pra vocês Hoje é quinta-feira e com a margem de erro do Ibope, deve ser terça ou domingo Bom dia, bom dia, são exatamente as 6 horas da manhã, eu estou descabelada, porque eu não dormi de toca Eu só fiz fazer um rabo de cavalo, então eu estou descabelada pra vocês E geralmente eu começo o vlog aí de toca, então hoje é sexta-feira, vai eu com a margem de erro do Ibope Hoje é quinta-feira e hoje é dia de quê? De faxina! Porque eu não vou faxinar na sexta, não vou faxinar na quinta Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Ainda tô na cama Porque é seis horas da manhã E eu acordei às cinco Ai, eu estou com soninho O Lipo sai Pra fazer as necessidades dele Às cinco da manhã Volta às cinco Às cinco e meia ou seis horas E fica minhando na porta E eu tenho que levantar Ele agora não mia mais Ele agora bate a cabeça na janela Ou na porta Aí eu sei que ele Cadê ele? Deve estar dentro da caixa Então, e aí? Querem passar um dia comigo E fazer vlog, né? Que faz tempo que eu não faço vlog pra vocês aí do meu dia A minha rotina mudou um pouco Então Acabou a mordomia De não fazer nada Eu tô tentando levantar a pecena com o pé Pra não ficar tão escondo Consegui, mas tô com câmera Deixa eu mostrar pra vocês O que é que eu tô fazendo aí Tentando Pra não ficar escuro Levantar a pecena aí com o pé Tá doida Ai, gente Vamos levantar Que é mais um manhã Mais um dia Deu muita coisa pra fazer hoje Hoje eu vou lavar a roupa Eu fiz umas mudanças básicas na cozinha E eu vou lavar a roupa hoje Hoje eu vou pintar o armário Tentar arrumar o meu armário Onde fica as minhas panelas Porque tá uma bagunça Dá um jeito aqui nessa casa Eu vou lavar a casa também Que tá suja Né Então Tem umas coisas de dona de casa Pra fazer Porque minha rotina Mudou Então Hoje eu vou Pro meu Lerê 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 Lavar a roupa É Terminado de ajeitar a cozinha Porque eu comecei ontem Então Eu botei o fogão de lugar Vocês vão ver Eu toquei o fogão de lugar Botei o armário Botei o fogão No lugar do armário O armário no lugar do fogão Dessa mulher maluca Fica tratando de coisa O tempo todo Gente Eu preciso De um espaço Pra poder gravar Os vídeos de culinária Porque agora eu me empolguei Tá E Eu preciso do O que é gato doido? Maluco Oxus Oxus Eu hein Doido É você Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá papai Vem cá Vem cá papai Por que você me lhe desce Vem cá papai Vem cá papai Da mamãe Não me olhe assim Que eu me apaixone Eu adoro quando você lá Balança essa raba Balança raba Balança gato doido Balança Balança raba Balança Ô papai Começou a maluquice dele Começou a maluquice dele Oh papai Balança raba Balança Balança raba Olha a apariação Ô menino Balança raba Vem cá Balança raba Doido Começou a maluquice Daqui a pouco ele pula Eita sol Eu já acordei Eu sei Oxe Que o senhor Vive Soltando no meu rosto Daqui a pouco ele começa Com a maluquice dele E pula da cama Por guarda-roupa Então como eu estava falando Eu estou tentando Ajeitar a cozinha De um jeito Aonde dê Para eu gravar Os vídeos de culinária Porque Em cima da pia Não está dando certo Porque eu gravo muito Em cima da pia Então Eu vou ter que dar um jeito Eu vou tirar o micro-ondas Que está em cima do armário E vou colocar ele Em cima da geladeira Porque eu malmente Uso micro-ondas em casa E vou colocar ele Em cima da geladeira É As meninas Ah Lili Bota o suporte Do micro-ondas Gente Eu acho aquele negócio Daquele suporte Horroroso Aquele monstro Na parede Então eu nem quis botar Eu ia botar até Ele em cima do fogão Mas vai ficar de gordura Eu desisti Então Ele vai para cima da geladeira Como ele é pequenininho Não tem nada não Ele vai para cima da geladeira E aí a gente vai organizar a casa Mas aí durante o dia Vocês vão ver O que eu vou fazer E Eu ia comprar Adesivo De cozinha Eu ia comprar não Eu vou comprar Adesivo de cozinha Para colocar na pia Mas eu ia comprar Para colocar na parede Mas aí já me deu Outra Tá doido Quer derrubar minhas coisas Mas aí já me deu Outra ideia Para fazer Em breve Vocês vão ver o que é Então Vamos levantar Que meu gato fumou A erva do gato E tá aqui maluco Para maluco Doido Doido Balança raba Balança raba Balança Balança raba Gato doido Tá maluco Cheio de purga Ó papai Balança raba Balança Fazer carinho você Eu tenho até medo Quando você tá assim atacado Ó papai Que foi papai Hein Gato doido Hein gato doido Qual foi Cheio de purga Hein Você vai pra onde Todo dia Cinco horas da manhã Diz pra mim Pra onde você vai Hein papai Um gato é tão Tão grande Tão grande Tão gordo Que não cabe Na tela do celular Né papai Deixa eu fazer carinho Em você Desce Eu tenho até medo Hein Eu quero brincar Minha mãe Eu não tenho os ovos Eu quero brincar Minha mãe Olhe Pare Eu vou fazer carinho Eu quero brincar Minha mãe Eu quero brincar Quer brincar É Eu quero brincar Com você Deixa eu brincar Com você Deixa Deixa Desça minha mãe Desça Deixa eu brincar Com você Você desça Você desça Gato doido Hein Gato doido Da mamãe Oh papai Minha mãe Por que você fala Com essa voz Tão ridícula Não pode pegar No gatinho Porque ele é Agressivo Ô cara de bunda Mal lavada Lipe Balança a raba Balança essa raba Gorda Balança essa raba Gorda Balança Balança a raba Gordo Não me olha Assim não Balança a raba Balança Ei Gordo Tchau Lipe Eu tenho o que fazer É você mesmo Doido É vai Cadê Uai Tchau Cadê o gato gordo Se prepare Pra tomar susto Gordo É o meu gato gordo Mamãe Para mamãe Você me dá susto Para mamãe E é papai da mamãe Tchau 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 E aí 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 eu pinhar, porque eu gosto, tá? Meus amores, meu dia já acabou, meu celular descarregou, por isso que eu não gravei mais. Essas outras coisas pra vocês, mas já amei o armário, tudo bonitinho, eu só não pintei hoje, como disse que eu ia pintar, porque o rolinho não tá aqui na casa de manhã, então o sinó que jogou fora. Então, eu só fui mesmo arrumar o armário, limpar a pia, que eu já tinha limpado a cozinha já, e agora, deitei aqui pra assistir de novo, felicidade por um fio. Gente, é maravilhoso, um filme que fala sobre transição capilar, sobre posição, sobre mulher, é maravilhoso esse filme, eu já chorei horrores com ele. E agora tô assistindo de novo aqui, deitadinha no sofá. Daqui a pouco eu vou lá em cima, que eu vou comprar leite pra fazer um pão de tapioca, que vai ter vídeo aí pra vocês, né? E é isso. Chegamos hoje aos 70 mil inscritos! Gente, eu não estou acreditando, não tô acreditando, eu ainda não acredito que eu consegui essa proeza em menos de um mês. gente, entre 50 mil e 70 mil foram somente uma semana. Uma semana! Eu tô pasma, de boca aberta, eu tô agradecida, eu tô tudo, e eu só tenho que agradecer a cada um que tá chegando, a Deus, agradecer a vocês, por tá gostando do canal, por tá compartilhando os vídeos, por tá indicando, por tá chegando mais gente, que venha, que venha mais, gente, eu vou ficar mais feliz, tá? E é receita que vocês querem, é culinária que vocês querem, então vocês vão ter culinária, tá? Vocês vão ter culinária. Então, muito obrigada aí pelo carinho, tá? Somos 70k, e eu não esqueci ainda a promessa que eu fiz, que se eu chegasse aos 50 mil, eu ia pintar o meu cabelo de rosa, tá? Mas, eu tô estudando ainda como é que eu vou fazer isso, é, eu prometi fazer um bolo com Maria, nos 50 mil, só que foi tão rápido, nos 50 com os 70, que eu não pude nem fazer o bolo, mas, eu vou fazer o bolo, vou fazer o bolo sim com Maria, essa semana, eu vou ver se eu faço um bolo com Maria, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho aí, espero ter gostado desse vlog doido, né? E eu vou continuar, vendo meu filminho, tá? E, qualquer novidade aí, eu volto com vocês, então, até daqui a pouco. Agora, eu cochilei um pouquinho no sofá, quase que minha roupa molha, ô raiva que deu, ai, acabei de colocar um arroz no fogo, agravei de gravar, uma receita do pão, tô esperando ele crescer, pra eu botar passar e finalizar o vídeo, né? E aí, gato gordo, osadia. e agora, tirei a roupa da corda, dobrei, só ficou mesmo uma calça e uma toalha, que tá molhada ainda, e... tô guardando, né? As roupas. Porque agora, eu tenho que aprender que roupa se dobra e se guarda. Não tira da corda e joga dentro do guarda-roupa. pra neste nível. Porque senão, mames, fica enchendo o saco, por causa disso. Gente, o que é que eu faço com essa bagunça ali em cima? Quanto mais eu arrumo, mais coisa eu jogo fora, mais bagunça tem. Eu tenho que parar, sentar realmente com calma, e ver o que peço, o que não peço. Para ali, Piu! Você fica aí no chão. Toda mão que eu posso, você mete a pata em mim. Coisa chata. Não me olha assim. Que eu amo. Que eu gamo. Aí a outra já entrou aqui, já largou o balde no meio do banheiro. Filhos! Isso se chama filhos. Eu vou passar, e o meu filho, gato, gordo, safado, vai meter a pata em mim. Tô dizendo. É uma passada, e uma patada. Uma passada, e uma patada. Você vê por que eu tô indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, porque eu não tô se mandando a roupa de vez. Porque eu gosto de passar por cima dele, e ele metendo a pata em mim. É simples e fácil. Ah, doida! Ai, Deus! Tão, meninas! É isso. Esse foi o meu dia. Tá? Desarmar. Não fiz... Vixe, eu tenho que... Vou ter que pedir pra alguém desarmar. Pare de maluquice! Tenho que pedir pra alguém desarmar. Para ali, filho! Ópa aí. Ópa aí, gato doido! Eu tenho que pedir pra alguém pra armar, desarmar e armar novamente esse negócio da roupa, porque ele tá todo empenado. Ele tá empenado. Por isso mais que eu quis passar ele pro lado de cá, porque ele tá... Vou botar meu celular. Pare! Aqui assim, por enquanto. Só pra eu botar essa roupa aqui e ficar de olho em um certo gato que quer me arranhar. Ih, papai! É gato abusado da mamãe. É um gato abusado da mamãe. Você é um gato muito abusado. Pare de arte! Eu não quero brincadeira com você. Pare! Ópa aí, que ele faz comigo. Ó, papai! Cadê sua caixa? Diga, eu durmo aqui. E tem... Ó, é uma caixa lascada dentro de outra caixa. Ih, papai! Ih, meu gato doido! Você vai fazer carinho nele e vem te arranhar. Ih, gato doido da mamãe. Você vai brincar com a caixa? Você vai entrar na caixa? Vai! Hum? Vai entrar na caixa? Vai, mamãe! Arranja outra caixinha pra você porque a sua lascou. Hein, mamãe? Arranja outra caixinha. Hein? Eu não quero brincar com você não porque você brinca de arranhar. É, outra caixinha. Eu vou te pender aí dentro. Eu vou te pender aí dentro. Ai! Esse arranhãozinho dói. Eu vou te pender aí dentro. Vou fechar a caixa. Vou, vou. Vou fechar a caixa com você aí dentro. Ai! Malcriado da mamãe. Olha, eu tenho o que fazer, viu? Cheio de furga. Brinca com a caixa. Ai, meu arroz tá no fogo. E eu tô, pelo menos, agora só o pão crescer. Ai, Lípio! Para de me morder. Que coisa chata. E vou assistir agora a Grey's on Nathans. A datomia de Grey. Né? Pra depois assistir a Terra Prometida. E acabou meia-noite. Acabou a Terra Prometida. E eu tomo café. Dou café ao marido. E depois vou dormir. Por quê? Ó, pare! Maluquice! Porque eu agora tô dormindo cedo. E pra mim tá sendo bom eu tá dormindo cedo. Porque pra quem só conseguia dormir 3, 4 horas da manhã. Pare! 3, 4 horas da manhã. É... Deixa eu ligar a televisão. Pra quem só conseguia dormir 3, 4 horas da manhã. Você pegar no sono às 10. Tá ótimo. Então, eu tô conseguindo dormir a noite toda. Sem precisar ficar à base de remédio. Como eu tava. Porque às vezes quando eu não conseguia dormir. Aí eu tomava remédio. Pra poder dormir. E graças a Deus agora eu tô conseguindo dormir cedo. Apesar que eu tô acordando cedo. 5, 6 horas eu tô acordada já. Mas em compensação. Bom que eu estou dormindo. E meu cabelo hoje tá um ó. Não fiz nada. Nada nos bebês. Nada nos bebês. É... Deixa eu mostrar pra vocês como ficou minha cozinha, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou minha cozinha. Gente. Minha cozinha ficou aqui. Quem lembra o último vlog. Aquele pano não era pra tá ali. Corre, corre, corre. Deixa eu tirar. Pronto. Vocês não viram, né? E a lerda. Derrubou a comida do gato. E ele como tá me olhando. É, derrubei sua comida. Então... Pra quem... Lembra do último vlog. Como foi que eu arrumei minha cozinha. O fogão tava aqui. E esse armário eu tinha colocado pra lá. Só que assim. O vento. Como eu fico com a porta aberta o tempo todo. O vento apagando meu fogo. Então, ah, já gás. Então... Eu coloquei o armário aqui. Tá? E você sabe que ficava aqui em cima. Era o micro-ondas. Mas como eu tô precisando de uma bancada pra gravar vídeo. E eu tava gravando vídeo na pia. Eu botei o micro-ondas em cima da geladeira. Porque eu mal uso. E também porque eu não gosto de suporte. Fica horroroso aquele trombone ali no suporte. Então, eu botei a bancada. Tá? Porque aqui dá pra eu arrastar. Porque ela é de rodinha. Né? Montar as coisas aqui em cima. Botar o tripé. Atrás eu fico na frente e gravo. Então, pra mim, facilitou bastante. E a receita do pão que eu fiz hoje, eu já gravei aqui. Tá? O fogão ficou aqui. Fica a pele da pia. Tudo bonitinho. Eu tô com... Ahá! Um pão. Não sei se vai dar pra ver. Eu tô com um pão crescendo no forno. Não deu pra ver. Né? Então, aí ficou minha cozinha. Ontem, eu dei ideia. O marido gostou. Eu pedi pra ele colocar essa prateleira aí. Tá? Eu vou colocar uma outra embaixo. Duas prateleiras. Gostei. E nesta parede aqui. Nesta parede. E nesta. É que eu vou fazer uma arte. E que arte seria essa que eu vou colocar naquela parede ali atrás? É nessa do armário. E na de cá. Eu acho que... Eu vou colocar só em uma. Na de cá. Porque a do armário, futuramente, eu vou colocar... Vou completar os pisos só nessa parede aí atrás. Nesta parede aqui. É que eu vou fazer uma arte. Eu vou colocar um papel de parede. Mas não é qualquer papel de parede. Eu tava vendo alguns vídeos no YouTube. Que eu sempre olho o vídeo de decoração pra ter ideia. O que é que eu vou fazer. E eu vi um único vídeo colocando um tipo de papel que não é mesmo papel. Sabe essas toalhas que a gente compra em armarinho que ela é emborrachada? Que a gente compra simplesmente pra cozinha. Pra botar em mesa de cozinha. Pois é. Este material. Então eu vou medir minha parede. Largura e altura. Ver quanto é que pega. Vou comprar semana que vem. E vai ter DI pra vocês aí. Eu botando um papel de parede novo. Espero que eu ache o que eu quero. Porque antes de eu ter essa ideia. Antes de eu ver também no YouTube. Eu tava vendo a toalha lá. De café. Do jeito que eu quero. Na loja. Vamos ver quando chegar lá. Espero que tenha. Então meus amores. É isso. Agora eu vou assistir. Grey's Anatolus. Já liguei o computador. Eu digo no caso. Eu desligo o monitor. E coloco o HDMI na televisão. E agora esperar o maridinho chegar. Pra tomar café e encerrar minha noite. Então será que eu volto com vocês ainda hoje? Eu acho que eu volto mais tarde com vocês. Pra falar alguma coisa. Nem que seja pra dar. Tchau. Tá? Então. Até daqui a pouco.